Bom dia pra você que está ouvindo Desinformação, desta segunda-feira, dia 20 de dezembro de 2021. Eu sou o Arthur Petri. Tiago Carvalho. Onde? Em Sampa. Não estamos no Skype pela... Não, pela terceira vez, eu acho. É. Terceira vez. Foi Porto Alegre, Belo Horizonte. São Paulo a gente fez? Não, né? São Paulo. Fez, é do Recife. Do petróleo. Do petróleo do Nordeste, que salvou a humanidade lá. E como vocês vão saber que a gente realmente está um do lado do outro? Não sei, vocês vão ter que confiar na gente. Eu posso ter vindo pra São Paulo, mas está dentro da minha casa ainda. Vocês não vão saber. A gente está no Discord, por isso que está muito bom. É isso. E tem um chiado. É quando... É o teu cotovelo que tem problema. Eu estou cotovelo. Mas é isso aí, cara. Nós estamos finalmente aqui em São Paulo. Todo mundo junto, gravando Desinformação pra você curtir na sua manhã de segunda-feira. Como é que está em São Paulo? Já viu muita loucura, né? Tu falou que viu uma... Já vi. Uma mulher berrando já. Então, eu estou muito assustado com São Paulo ainda. Primeiro porque mudança já te assusta, né? Mudar de casa, mudar de estado, ficar sozinho no apartamento. Mas é que é São Paulo. São Paulo é o... E tem esse agravante. Isso, que é o pior de todos. Quando eu cheguei na rodoviariazinha ali do Buzer, e aí peguei um Uber e fui em direção ao meu apartamento lá pra chegar lá e pra comprar as coisas. Aí eu já me assustei muito porque já saiu direto da rodoviária e já foi pra um... Pra uma rodovia com uns oito faixas vindo e oito voltando. E cinza, né? Muito cinza. Todos os prédios são cinza. Por economia também. Vai pintar todos os prédios. Imagina quanto... O meu condomínio tem 50 prédios. E é tudo a mesma cor, né? Não, não tem cor. É só o cimento mesmo. É a cor que veio de fábrica. Pra não ficar muito feio, eles fazem aquele cimento que pega tipo, sei lá, um pente e passa assim, ó. Quando tá fresco ainda o cimento. Aquela espátula? Não, não. Pra ficar chapiscadinho. Pra ficar... Pra não ficar liso. Pra ficar bonitinho. É. Pra dar um estilo. Pra parecer que teve um estilo envolvido. Mas o que me assustou também foi nos postos de gasolina. Você já viu? O quê? Tipo... Sei lá. Os caras têm as bombas de gasolina. E aí ao invés do cara ficar normal, esperar um carro chegar lá. Não, eles ficam assim, ó. Eu não sei se é em todos os postos. Eu vi uns três seguidos assim nessa rodovia. Mas assim, ó. Imagina que é uma sequência de três bombas de gasolina. Três frentistas na frente das bombas. Já assim, ó. Esperando. Esperando como se fosse um cara do vôlei. Pra dar um... Esperando o saque do time iniversário. Ele tava assim. Pro carro entrar. E ele já otimizar o tempo. E fazer tudo no mínimo tempo possível. E eu já tava, tipo, sem dormir. Virado na viagem. Cansado. E isso me deu... Eu comecei numa crise de ansiedade dentro do Uber. Por causa disso? Por causa dessa cena? Sim. E aí? E aí eu cheguei no meu prédio. E é tudo muito idêntico. E tem duas entradas pro condomínio. Mas um é pra outros prédios. E tem mais duas entradas também. Pra minha parte do condomínio. Então tem quatro entradas. Aí eu cheguei na entrada que eu achei que era certa. Naquela antes ali? Isso. Eu também. Eu parei ele já uma vez. Pra te pegar ali. É. Aí eu entrei lá. E aí a mulher só abriu uma fresta assim, ó. Do negócio assim. E aí eu falei... A entrada do Carandiru. Eu tô me mudando pra cá hoje. Eu tava cheio de mala, não sei o que. Qual apartamento você tá? Aí eu falei... Ah, o... É o tal. Aí ela... Ah, deixa eu ver aqui. Aí eu falei... Ah, aqui eu... Eu aluguei. Aí eu pedi pro proprietário deixar as chaves aqui na portaria pra mim. E ela falou assim... Não, não deixou, não. Não deixou, não. Primeiro porque é proibido deixar a chave aqui na portaria. É proibido. A gente não tem... Não pode fazer isso. É contra as regras do condomínio. Aí eu falei... Pô, então fudão. Eu cheguei aqui. Pô, eu vou tentar falar com um cara aqui. Aí ela falou... Apartamento tal? Não, não é. Porque apartamento tal... Tem moradores já. Os moradores estão lá. Não tá... Não é alugado, não. Os moradores moram lá. Putz, o cara achou que ia trocar no golpe do quinto andar. Aí eu fui, olhei, olhei e falei... Pera, esse aqui não, não é. Aí eu falei... Não, esse aqui é a entrada do lado ali. Aí eu falei... Nossa, desculpa. Aí quando eu tava no meio da frase de desculpa, eu falei... A janela foi assim... A janela fechou na minha cara. Aí eu falei... É, cheguei. Cheguei em São Paulo. Cheguei em São Paulo. Subi em cinco minutos. Quer dizer... Dois minutos que eu subi. E cheguei lá em cima e abri a janela. Já tava chovendo. Tava dando um temporal bizarro de chuva. E um monte de carro passando no horizonte. É. E barulho. De... Tem sempre um barulho em São Paulo. Tem. O ruído... É a sujeirinha aquela que o... O noise... O noise reductor não tira. Então... Mas isso já é falado? Tipo, já... As pessoas já comentam sobre isso? Isso já é uma... Não foi eu, obviamente, que descobri isso. Não, acho que o cara que tá aqui... Ele... É que nem o barulho do... Do ar-condicionado. Que uma hora tu começa a ignorar. Acostuma. E aí quando desliga, tu percebe? Adaptação sensorial. Quando você desliga, você fala... Nossa, mas... Isso. Não tem como modo isso, né? O Paulo Sano, ele vai... Ele vai... Estranhar quando tiver paz. Quando morrer metade da população... O Paulo Sano vai pensar... Caralho! Que coisa boa! O que que tava acontecendo? É que nem se a gente começar a peidar aqui nesse lugar fechado... Vai ferir pra caralho... Mas depois de 10 minutos a gente vai parar de sentir. Mas quem... Se a sua mulher entrar... Isso. Ela vai sentir... Ela vai cair no chão. Isso. Então isso... O barulho de São Paulo é um peido. Duas coisas que eu já reparei nesses dias. Eu cheguei dia 15, tá? Hoje é dia 19, né? Hoje é dia 20. Dia 20. É dia 20. Dia 20. Hoje é dia 20 de manhã. Hoje é dia 20 de manhã, tá? Desculpa. Além do barulho que nunca para... Mas não é um barulho. Puta barulho. É um... Não dá pra explicar. Tipo assim, você já foi num show grande? Você já foi em show grande? Já. Quando tá todo mundo em silêncio. Mas se tem 20 mil pessoas em silêncio... Quer dizer, não total silêncio, mas assim... Cada uma falando baixinho uma com a outra. Uhum. 20 mil pessoas ficam no ar, assim. Só que em São Paulo, ao invés de 20 mil, é 20 milhões. E é de carros. Carros e pessoas. Motor que o cara para e bota no ponto morto e fica só um... Isso. Esse é o som de São Paulo. Esse é o som ambiente. Porque o trânsito não anda. Então, são milhões de carros fazendo só ao mesmo tempo. No neutro. Isso. Aí vem um couro gigante. E outra coisa, nunca fica completamente escuro. Nunca fica. Em São Paulo. Mas não é o céu ou é a luz da rua que fica ligada? É a... Então, as duas coisas. O que que é isso? O celular? O celular. Eu cheguei em São Paulo, eu recebo 50 ligações. Vamos lá. Alô? Bom dia, Thiago? Isso. Oi, Thiago. Meu nome é Douglas Tecrico da Vivo. Tudo bem? Beleza. E na referência, uma instalação de internet amanhã? Aham. Às oito e meia, correto? Isso aí. Tranquilo. Você vai se encontrar na residência, né? Vou sim. Vou sim. Tranquilo. Você já teve o Fibra ou a primeira vez? É, primeira vez. Primeira vez, né? Mas o prédio já tem todo o cabeamento já pra Vivo Fibra. Já tem o cabinho saindo já da parede. É só instalar mesmo. Ah, tá. Entendi. Tem algum cabinho branco aí? Conectou verde? Você consegue ver esse cara? Putz, eu não tô em casa agora. Ah, não. Tranquilo. Fique em paz. Mas você tá mudando. Desculpa te perguntar. Você tá mudando agora ou você já morava? Não, cheguei em São Paulo. Tem três dias. Se metendo na vida do cara. Ah, tranquilo, tranquilo. Tudo bem. Então amanhã às oito e meia, esperei aí. Oito e meia, nove horas, tá bom? Valeu. Faz um café pra ele. Demais. Até amanhã. Te amo. Demais. Até amanhã. Te amo. Eu tava reclamando disso agora. Os caras me encheram o saco quando eu fui contratar a internet. Qual dia você quer? E qual horário você quer? Tinha como escolher. Eu achei pedante, porque tipo, eu tinha como escolher, não era parte da manhã ou da tarde, era tipo, você quer sete e meia? Era de meia e meia hora que você podia escolher. Ah, é? Então com uma precisão tremenda. Não era da sete e meia às dezoito e trinta? Não, não. É, então. Isso é humildade, né? De quem não sabe se vai conseguir fazer na hora. Agora é tipo assim, eu falo assim, cara, você quer que eu te entregue sete ou sete e quinze? É porque eu tenho bala na agulha pra te entregar a hora que você escolher. Por isso que eu tô dizendo essas opções. Tu quer sete ou sete e quinze? É, aí eu escolhi o mais rápido, o mais cedo possível, que era sábado de manhã, e aí não chegaram. Simplesmente não chegaram. Aí no final do dia de noite mandaram um e-mail falando, ah, nós tivemos que reagendar a sua instalação pra segunda-feira. E agora me liga um cara aqui. E ele tava meio grosso, né? É. O cara meio brabo, assim. Você vai estar na residência? Amanhã não vai estar. É, eu já tinha confirmado. Puta, inacreditável, né? Eu já tinha confirmado. Não, eu que escolhi. Eu que pedi. E aí ele fala assim, ah, mas é só pra confirmar segunda-feira, oito e meia? Eu falei, tá bom, tá confirmado. Ele podia desligar. Aí ele fez mais uma pergunta. Você vai estar na residência? Não, eu confirmei porque o meu cachorro te atende. Telefona pro Ringo. Vai estar lá esperando. Ele late pro porteiro e o porteiro abre pra você. Tu vai ter que descobrir a senha da porta pra entrar, cara. É. Mas e o barulho? O barulho, o ambiente de São Paulo? Eu já acostumei, já. Eu já não sei mais o que é esse barulho. Eu ainda acordo... Antes de dormir, eu ainda tenho aquela sensação... Não sei. Aquela sensação de mais consciência do que você queria ter. Mais... Você tá mais ligado do que eu queria estar. Eu não queria estar pensando em nada. Eu queria só dormir. Vai acontecer daqui a pouco. E aí eu fico deitado na cama com sono, mas eu fico com o cérebro funcionando mais do que deveria. E aí eu fico pensando... Puta, eu tô em São Paulo. Eu fico... Esse barulho não vai parar nunca. Tipo, se eu quiser que ele pare, ele não vai parar. Eu vou ter que me adequar a ele. Ah, tá. Essa é a dificuldade. Mas é tão ruim que tu não consegue ficar em paz no apartamento? Não, não é ruim. A minha ansiedade é ruim. Ter o meu cérebro é ruim. Porque tipo assim, a ansiedade é a necessidade de controle. Então assim, se você... Sei lá, se você tá num... Igual tem gente que tem agorafobia. Não consegue ficar em lugar fechado. O cara entra no restaurante e ele fica... Posso pegar fogo aqui. Tem uma portinha só ali. E aí... Ah, depois da botquisa eu comecei a pensar nisso. E aí eu não vou conseguir sair. E aí ele começa... Aí não tá nada pegando fogo e nem vai pegar fogo. Mas ele começa a sofrer... No karaokê eu comecei a pensar isso. É mesmo? Quando a gente tava no karaokê eu fiquei pensando... Se pegar fogo nesse lugar, como é que eu faço? Então, mas... Mas aí é até saudável pensar. Eu tenho um mini agorafobia. Então... Meu coração dá uma disparada e eu penso... Ah, não vai pegar fogo nada. É, isso é o saudável. Quando você sente isso, você tem que ir no lugar... Porque se você... Não, então eu não vou por causa disso. Aí você tipo dá um reforço pro seu cérebro... Que não é pra ir lá mesmo. E aí quando você for tentar ir outra vez vai vir pior. Eu não entendi nada. Tipo assim ó... Você tá com um pouquinho de agorafobia de ir no karaokê. Aí você fala... Ah, não vou porque é muito fechado lá. Ah, tá. Você dá um reforço pro seu cérebro de que aquele lugar é ruim... E vai te dar um gatilho pra uma crise de ansiedade, entendeu? Entendi. Você tem que simplesmente vencer. Entendi. Eu não tinha pensado nisso antes. Eu já pensei na hora. Entendi. Porque tá acontecendo o julgamento da boate que isso... Aconteceu já. Não sei se tu viu. Aconteceu. Os caras brigando. Esses caras foram condenados há 20 anos. É. Em média. Um chiado chato, meu. É o teu cotovelo. Peraí. Ah, ai. Esse cabo... É enorme. Cabo gigante. Tá. E tem a luz também da cidade, que é foda. É... Aqui em São Paulo tem umas... As janelas padrão, são essas aqui, que eu tô vendo agora do Petri. É igual lá em casa. Tem a parte de vidro, que fecha, mas fica... A luz entra. E tem como fechar só a parte da estrutura, que entra um pouquinho de ar. A pressiona. Tampa só o... É uma pressiona de metal, que tampa só a luz. E aí, mesmo só com essa pressiona de luz fechada, entra uma luz. Não fica 100% escuro. Essa aqui fica. 100%? Aqui fica. Mas se eu for na sala ali, porque na sala não fica... Não dá pra fechar tudo, mas cortininha. Lá embaixo fica tudo claro. Mas é por causa da luz que tem aqui na calçada. Então, como o meu apartamento é quarto e sala, são juntos, o quarto tem isso, mas a da sala não tem. A da sala é só o vidro. Então, é pra ficar claro porque é por causa da luz pública. Ou é por causa do céu que tem um buraco. Ainda dá pra ver o sol. Então, eu acho que tem aquele fator lá que as cidades grandes têm, tipo, tem tanta luz... Não tem camada de ozônio. Tem tanta luz sendo emitida da cidade que reflete um pouco no... Bate na poluição em volta. Isso. A estufa. O efeito estufa. Daqui 50 anos em São Paulo, mas é que nem a Islândia, que fica seis meses de dia. Seis meses de dia. Que horror. Então, nunca para de fazer... Em Minas, no interior, inclusive. Se você fecha a sua janela e deita no seu quarto e apaga a luz, é que nem tá de olho fechado, não dá pra ver nada. E não dá pra escutar nada. Só bicho. Só uns grilos. Como é que chama? Aqui eu escuto uns mendigos passando, às vezes, os caras gritando, porta de carro, fechando. Os caras não têm a menor noção. Aqui eles chegam duas, três da manhã e aí eles batem a porta. Pá! Três da manhã e eu tô dormindo no quarto aqui. É horrível. É porque esse cara já passou um dia inteiro de trabalho de ter que pensar nas consequências do que ele faz pro próximo. No trânsito, ele tem que considerar o cara vindo. Eu acho que não. Ele tem que abrir mão do que ele quer fazer, a hora que ele quer fazer, porque tem um milhão de pessoas atrás dele no trânsito. No trabalho, ele também não pode fazer o que ele quiser. Eu acho que ele tá o dia inteiro fazendo só o que ele quer, porque ele tá com pressa. Ele tá sempre fazendo o que ele quer. No trânsito, ele não tá dando espaço. Aqui, o pessoal não dá espaço. Não, eu digo assim, ele não pode simplesmente entrar na faixa de casa, senão ele vai bater no carro. Então, ele tem que ficar... Eu só posso entrar quando estiver vazio. Ele tem que ficar se contendo. Eu acho que ele chega irritado. Então, agora eu vou fazer o que eu quero. E bate pra porta do carro. Agora eu vou mostrar que eu tenho vontade própria. Sei lá. Eu acho que ele nem... É que tem tanta gente aqui que tu tem a sensação de que o cara que tá aqui, ele não é um cara. Ele é um NPC. Todo mundo é um NPC. Eu sou um NPC pra alguém. Porque tem muita gente. Se tivesse só 10 pessoas aqui, todas as pessoas iam se valorizar pra caralho e ninguém ia bater a porta do carro na frente da casa de ninguém. Porque tem pouca gente. Quanto menos, mais valiosa a coisa é. E convenhamos. Quanto mais gente, menos valor. Então, ele não se importa com ninguém. Se realmente implantasse uma Matrix e tivessem NPCs, o que não é uma teoria que não dá pra descartar, talvez seja isso, mas se fosse isso mesmo, comprovadamente isso, com certeza eles teriam o sotaque de paulistano. Então, é muito fácil de acreditar que eles são NPCs. Tipo, na hora de instalar o software, você acha que a Matrix ia botar qual sotaque nos NPCs? É, o que já tem mais do NPC falando também. Mas tu acha que o sotaque, ele é de NPC? Sim. Por quê? Porque é. Tem certas coisas que não é. Porra, meu. Não dá pra explicar. Tipo assim, meu, isso aqui é o sotaque de NPC? Não, isso aí é o descendente italiano. Não é esse. Qual é o de NPC? É que tem tanto sotaque aqui, eu não sei como é. O do NPC é quando eu peço... Ó, você pede um iFood, aí o cara chega lá e se eu não ligar pra portaria e falar pode receber a minha comida, ele não recebe. O motoboy fica esperando até eu descer o elevador e andar o condomínio inteiro pra ir lá na portaria pra pegar, o cara fica esperando. Mas assim, lá em Porto Alegre é assim também. Puta bosta. Porque lá o cara recebe pra ti? Não, lá em Minas eu recebo. Eu tô na porta. Ah tá, mas... Porque é uma casa. Não tem porteiro lá? Não tinha porteiro no teu prédio? Não, não tinha. Ah, então... Aqui o cara vai te ligar e falar, ó, chegou comida. Sim, mas aí eu quero, tipo assim, ó, que ele recebe... Tá, pega a comida do entregador e deixa o cara ir embora trabalhar. Não, ele não faz isso. Não faz, mas aí ele falou que se eu pedir o lanche... E antes da entrega eu ligar e falar, ó, vai chegar o lanche, pode receber. Aí ele pode receber. É. Então, é porque tem uns caras que roubavam comida. O porteiro que comia a comida das pessoas, então eles não podem pegar. E aconteceu-se uma vez comigo, lá no outro prédio. O cara comeu o hambúrguer. Sim. Deu metade. Ele era um kebab. A Bianca pediu um kebab. Aí não chegava, não chegava, não chegava. Aí a gente ligou pro restaurante e eles falaram, não, já entregou. Já tá entregue aí faz 30 minutos. Aí a gente falou, não, não tem nada aqui. A gente foi lá na portaria e perguntou pro cara... O cara tava palitando os dentes. O cara tava limpando a boca com um guardanapo. A gente perguntou pro cara, não, chegou um kebab. Aí ele falou, não, chegou não. Chegou nada. É um puta gordaço, gente. Pior que era. Não chegou, não. Pior que era um gordaço. O que já faz tu desconfiar mais. Caralho, meu. Imagina o dilema mental que ele teve. Quando chegou, ele falou, caralho, puta que pariu. Será que eu entrego? Ou como? Ou eu como? Eu me satisfaço agora e aguento a bronca que vier depois? Aguento o cara talvez achar que fui eu? A bronca e o exercício mental de criar uma mentira. Mentira. E me agarrar a ela, né? Porque eu não vou poder abrir mão dela depois. Até hoje ele tá agarrado nessa mentira. É. Pra tu ver a energia que ele tá gastando nesse kebab. Não valeu a pena. Ele gastou mais de 600 calorias. Isso, já queimou o kebab. Que era esse kebab. De tão estresse. Já queimou 10 kebabs. Então a gente foi lá, o cara falou que não tinha chegado nada. A gente subiu de novo, ligou pro restaurante de novo. E o dono do restaurante, ele era um bonitinho, ornordestino. Me deu pena, porque os caras vêm pra cá, trabalham, abram o restaurante, né? E te deu outro. Ele queria dar outro. A gente falou que não precisava, mas me deu pena porque a voz do cara tava desesperada. Falando, cara, meus motoboys não fazem isso. Eu confio neles, blá, blá, blá. E a gente falou... Porque o dilema ficou, quem comeu? O motoboy ou o porteiro? Um dos dois comeu o kebab. E aí o cara falou, não, meus motoboys não fazem isso. Eu confio neles. E câmera? Ah, mas aí é uma puta trabalho de emprego. Cara, se você chegasse na frente do porteiro e falasse, cara, deixa eu ver o vídeo. Deixa eu ver a câmera de segurança. É verdade. Ele ia... Aí ia cair a máscara. Aí ele ia começar a ficar nervoso. Não, porque você acha que fui eu? Ele ia ficar... Ele ia ficar agressivo. Ele ia ficar puto. Mas aí o cara falou, não, eu confio nos meus motoboys. Ele me disse que entregou. Que tá entregue. E a gente... Ele quis mandar outro kebab e a gente cancelou o pedido e pediu outra comida. Mas eu tenho certeza que aquele cara comeu. A gente acha até hoje que foi o porteiro. Que ele era gordão. Porque se ele fosse magro, eu não ia pensar. É. Isso dele. É. Isso dele. O maior, ele se torna um cara mais de desconfiança. Quando o cara é magro, comida não é um negócio importante na vida dele. Comida é um negócio que é tipo assim, caralho, meu estômago tá doendo. Tem que comer o negócio. Aí você vai lá e tem o dever de comer. É, um trabalho comer, não um prazer. É. Então, pra um gordo, é a vida dele aquilo ali. Então... E como ele deve receber vários... Ele recebe vários pedidos durante o dia. Porque é um prédio que todo mundo pede iFood. Ele pode escolher o que ele vai comer no dia. É muita tentação. De 100 pedidos, ele come um. Um almoço e janta. Então, ele é honesto pra 99 pessoas. Então, até tipo assim... Se for perguntar pras pessoas... Não, o fulano sempre me entrega. Então, você que foi a pessoa prejudicada, o azarado, né? E eu acho que ele escolheu... Você não tem nem como. Porque deve chegar só o mesmo pedido. Ninguém pede quebabe. Deve chegar só hambúrguer e pizza. O cara tá cansado. Isso. O cara engordou 60... Ele era magro quando ele começou a trabalhar lá. O cara tinha 60 quilos. Chegou o quebabe integral de frango. Eu falei... Cara, eu tô com uns 100 quilos já. Ele tinha acabado de se matricular na Smart Fit. Chegou um quebabzinho. É. E ele comeu o quebabe. Puta, mas foi... Foi uma história interessante. Mas o que... Qual era o... Qual era o... O NPC. Qual é o sotaque? Aí, se eu quiser que o porteiro receba, eu tenho que ligar. E aí, geralmente, são... Tem um monte de gente que trabalha lá. São duas mulheres e tem um cara que é meio... Meio Mano Brown. As duas mulheres é aquele sotaque normal de Paulistana. Então. 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 Você tem que... Oi, Thiago. Oi, senhor Thiago. Oi, senhor Thiago. E aí... E o outro é como? É. O outro é um cara meio normal. Meio... Aí, mano. É. Mas não é tão assim. É um cara que é assim por dentro, mas ele sabe que ele tá trabalhando num condomínio e ele tá de gravata. Ele tá segurando. Então ele dá uma segurada. É mais ou menos. Quando ele sai do expediente, ele já começa a tocar o pianinho aquele da música. É. Do Racionais. Como é que é aquela? Ele vai tirando a roupa e começa... Qual que é? Não sei. Que é um cornetinha. Fé em Deus, que ele é justo. Ele vai tirando o uniforme e começa a tocar essa música. E o sotaque vai vindo, naturalmente. Mas ele dá uma segurada. E tem um outro, que é o que eu me cago de rir, que é esse que é o NPC. Que é um... Que é o meio... É o paulistano, é engraçado, que não dá pra dizer se o cara é gay ou não. Tem cara que você vê. O Serginho do BBB. O cara é obviamente gay, mas... O paulistano, ele não dá pra saber. O paulistano normal. O paulistano normal não dá pra saber se o cara é gay. Com algumas exceções. Tem cara que obviamente não é gay, tem cara que obviamente é. Mas o paulistano, em geral, tem um meio ali, ó. Da estatística que não dá pra saber. É indefinido. O que ele tem? Não sei. Que tu desconfia? Que ele queima? Ele usa uma roupinha... Eu não sei, deve ser obrigação usar essa roupinha. Mas é aquela roupinha social de cara que trabalha em condomínio. Pra dentro da calça, assim, a camisa. Um cabelinho penteado pra trás, assim, com um gelzinho. Aham. Mas é raspadinho também? Puta, eu não sei. Mas ele tem um óclinho que tem aquela armação grossa em volta aqui. Isso é extremamente homossexual. Isso é gay? Muito gay. Homem não pode usar armação em óculos. Tem que ser só a estrutura de metal fininha e é uma lente, assim, ó. Transparente. Se tiver armação grossa em volta... Armação é o quê? Armação é um negócio preto que fica em volta. Pra dar um estilo. É. Tem que usar só a lente, então. Só o vidro. É, o vidro. E aí, pra segurar o vidro, um negocinho de metal que nem dá pra ver, assim, em cima. Entendi. E vai. E aí ele fala... Aí eu... Ele tem um... Eu não sei. Ele tem... Ele fala... Fala, mano. Oi, senhor Tiago. Tudo bem? É legal. Tipo, parece que ele quer... Parece que ele quer me animar. Parece que ele é um animador do Hopi Rally, não sei. E aí, galera? Vamos agora pra não sei o quê. Será que é o seu sonho dele? Ele tá num patamar anterior a isso? É, parece que ele... Parece que nas entrelinhas ele tá perguntando se eu dormi bem. Não sei. Eu ligo de manhã, às vezes. Falo... É... Ele me liga, porque chegou coisa de entrega. Ele me liga. Sei lá. Oito e meia da manhã. Oi, senhor Tiago. Tudo bem? Não, só pra avisar. O que que embaixo... Ele é mais alegre do que precisava. Quase como se ele quisesse me alegrar. Mas sabe o que é isso, né? Você é chefe. Ele viu uma palestra antes de eu conseguir esse emprego, onde o cara falou pra ele que ele tinha que ser assim, com os condôminos. Você tem que tratar eles com alegria e com felicidade. E aí ele faz isso fingindo que ele tá alegre. Ou tu acha que ele tá alegre mesmo? Chefe esse que nunca trata bem as pessoas. Isso. O cara que dá uma palestra, ele só manda os outros... E trata bem! Fala simples, cara. Não, ele fala bonitinho na palestra, né? Porque ele tá ali, né? Tá filmando, vai pro YouTube, sei lá. Tô dizendo com a empregada dele, o motorista dele. Vai pro YouTube. E eu pedi também esses dias... Puta, eu fiquei muito mal, cara. Eu pedi esses dias... Tava cansado também. Na minha cidade, iFood é só hambúrguer e pizza. Aqui tu fica mal de tanta coisa que tem lá. Tu não sabe o que pedir. É, mas como eu já tava mal lá por falta de opção, então eu tô bem aqui. Ah, tá. Eu tô bem por enquanto. Daqui a pouco as opções em excesso vão começar a me deixar mal também, eu acho. É que tu pensa assim, eu quero comer um hambúrguer. Aí tu botou bem aqui. Ah, tá. Eu tenho 50, e aí tu não sabe qual é o melhor. Ah, o mais perto. Porque senão você vai sofrer, cara. Pra escolher. Mas qual será que é o melhor? Quando eu cheguei aqui, eu comecei a procurar pizza. E aí eu chamei uma pizza, era uma merda a pizza. A pizza em São Paulo, todo mundo fala que é bom, né? É uma merda. A única pizza boa é a de sempre. É a Domino's e Pizza Hut. Pizza Hut é bom pra caralho. Como a cabana. Pô, lembra? Lembro. Mas sem pau também. É, hoje deve estar muito mais caro. É, foi sem pau em 2019. Antes da pandemia, deve estar com 200 agora. É, puta, era bem na esquina ali de Ipanema e Copacabana. Aquela borda. Era literalmente na esquina, entre os dois bairros. É, aquela borda. Aquela borda é boa. Aí depois de sair, andava pela orla ali. É. Aí eu pedi esses dias um... Esses dias não, ontem. Pedi um wrap. Eu já pedi um wrap aqui também. No chinês. Um wrap de carne com os leguminhos, com brócolis, com os negócios. Era bom? Era bom. E aí eu pedi também junto uns gyozá, sabe? Não sei o que. Gyozá, tipo um bolinho chinês, assim. Tinha um pastelzinho. Sei lá, sabe aquelas massas bem fininhas e meio mole chinesa? Não. Aquelas massas meio mole, assim. Não sei. Não faço a menor ideia. Tipo um pastelzinho recheado com carne moída e repolho. Um pastel pequenininho. É. Só que mole. É entre um bolinho e um pastel. E aí frita no negócio. E tem como pedir cozido também. Aí eu pedi os gyozá e um wrap pra janta. E aí o... Era... Era ligue, ligue o nome do... O nome do chinês eu já fiquei mal porque... É obviamente uma pessoa que... Que é muito que tu ligue pra ela. Ou não é chinês. Ou se é chinês ele já perdeu o carinho pela terra dele. Porque ele botou um nome... Caricato. Pejorativo. Ligue, ligue. Botou. É L-I-G. Sim. L-I-G traço L-I-G. Ligue, ligue. Será que não é um sobrenome de alguém mesmo? Será que não é uma família muito importante lá na China? Imagina. Família imperial. O cara veio quebrado pro Brasil e fez um... Ligue, ligue. Casa de rap. E gyozá. Não, mas eu fiquei mal porque tipo... Não deve ser chinês não. Tá aqui o Ligue, ligue. Aí ó. Ligue, ligue. Ele botou... Ligue, ligue. Ele botou um... Ele falou isso. O cara do iFood falou qual é o nome do restaurante que eu vou cadastrar aqui. Ligue, ligue. Ligue, ligue. E fez um... Com a mãozinha. E bateu numa garrafa. O entregador faz isso. Quando ele vai te entregar o lanche, ele faz... Ele faz com a mãozinha e te entrega. Ele é obrigado a fazer isso. Não, eu fiquei mal por isso, cara. O cara... Ele escolheu qualquer som que soa chinês e botou no restaurante. Foi desrespeitoso isso aí pra mim. Tá aqui. Ou Ligue, ligue aí. Ligue, ligue. Ligue, ligue Brasil no Instagram. É a primeira rede especializada em delivery de comida chinesa do Brasil. Patrocina nós. Eles chegaram... Foram os primeiros que entraram no delivery. O Ligue, ligue. Ah, e tá vendo essa da direita ali, ó? A primeira fileira da direita. Vem nessas caixinhas aí, meu. Eu não gosto de comida chinesa. Parece que tem um ar de pobreza. Tem. E atrasou uns 30 minutos. E o cara tava vindo de bicicleta lá, segundo o iFood. O Ligue, ligue parece o som da buzina do cara. Ele... Ligue, ligue, ligue. Ligue, ligue. Ele vai no trânsito pra te entregar o negócio. Não, o cara gravou. Quando ele aperta a buzina, sai a voz do dono falando... Ligue, ligue. Parece um poupet na longa. Então o cara tem que escolher. O cara tem que escolher. O cara de bicicleta no meio do trânsito de São Paulo com 15 milhões de carros. Ele precisa escolher. Eu buzino e aviso esse carro pra ele não me matar. E passo vergonha. E ouço a porra da voz desse chinês que eu não aguento mais. Ou eu não buzino pra não ouvir a voz desse filha da puta e corro o risco de morrer. Ele tem que fazer essa escolha 600 vezes por dia. Só que eu não tive coragem de reclamar com a iFood pelos 30 minutos de atraso. Porque era um cara de bike. Ah, quando vem de bike eu deixo atrasar. É, eu deixei atrasar e dei 5 pilas no gorjeto. Quando vem de moto, foda-se. Moto eu sei que tu tá chutando o retrovisor das pessoas aí. Mas eu posso acabar com o seu sonho, sua desilusão agora? Vou acabar. O cara escolhe bike. Não é porque ele é mais coitadinho. Ah, esse molho ali é bom, hein? É porque... Sweet chili. O meu rap é de sweet chili. Eu vou pedir. Vamos pedir. Porra. Vamos pedir agora. É aqui perto, pô. É aqui, aqui no bairro. Ligue, ligue. Ligue, ligue. Ligue, ligue. Vamos pedir por voz. Vamos ligar pra lá. Alô, é do ligue, ligue. Eu não tenho. Ligue, ligue. Eu não tenho como ligar. Eu quero questionar. Eu quero questionar isso. Posso falar com o dono? Quem escolheu esse nome? Caralho, eu não tenho saldo aqui, mas esse é muito bom se ligar. Pô, eu acho que eu tenho, mas o meu celular tá de Minas ainda. Vai ser inteiro urbano. Quero me apagar uma ligação mundial. Mesmo valor de ligar pra Rússia. Pois é, mas eu vou acabar com o seu sonho de altruísmo agora. O cara escolhe de bike porque ganha mais. Ganha mais de bike. Ah, tá certo. Tem que ligar mesmo. Ganha mais de bike, mas o range é menor. Entendeu? Não. Tipo assim, o cara que tá de moto, ele pode atender uma gama desse tamanho, com um círculo gigante dentro de São Paulo. Sim, ele pode até skinny voltar, entendi. O cara de bike, ele é uma gama menor de lugares. Mas daí o cara vai de bike e quer pegar lugar longe pra trabalhar muito. E aí vai, atrasa o pedido. Então atrasa por causa, não é porque ele é coitadinho, é por causa da ganância dele. Ele quis usar a bicicleta pra ganhar mais porcentagem no iFood. E se fodeu. E foi querer pegar entrega longe. E aí quem se fode é o cara que recebe. Eu já vi uns caras sofrendo na bike, na rua. Tem um vídeo? Não, andando por São Paulo. Já vi uns caras sofrendo assim. Parece que já deu pra ver que o cara já tava umas três horas andando de bicicleta. Com a caixa do iFood atrás. E o cara tava meio que sofrendo assim pra subir uma...